Se lá na minha infância, alguém me contasse a história de que uma pequena vila da capital paulista, fundada por um italiano, se tornaria um dia uma grande cidade. Uma cidade forte, potente, uma cidade humana, bonita, e que essa cidade seria o segundo PIB do Estado, o oitavo PIB do Brasil. Eu acreditaria, desde que esta cidade se chamasse Osasco, Osasco, cidade de trabalho. Legenda Adriana Zanotto Em 1500, quando o Brasil foi descoberto, estas nossas terras eram habitadas por indígenas. Já em 1633, o português Antônio Raposo Tavares partia com suas bandeiras do sítio de Quitaúna. Fato que veio colaborar sobremaneira para a extensão territorial do Brasil, trazendo outras divisas para o nosso país, além da linha do Tratado de Tordesilhas. O imigrante italiano Antônio Agu, que aqui chegou em 1887, fundou uma pequena vila, a qual ele deu o nome da sua cidade natal, Osasco. E assim foi se formando o povo de Osasco, um povo que sempre soube dar valor à sua independência. Em 20 de março de 1947, um valoroso grupo de moradores da então vila Osasco se reuniu e fundou o Assado, Sociedade Amigos de Osasco. Os líderes daquele movimento tinham raízes tão profundas que em 19 de fevereiro de 1962, eles conquistaram a autonomia e transformaram o bairro de Osasco na cidade de Osasco. Os líderes daquele movimento, os líderes daquele movimento, os 60 anos da nossa cidade, passam por aqui. O Legislativo Osasquense...